Olá, tudo bem? Como é que você está? Preparado para a próxima semana? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sempre falo que é um prazer ter vocês aqui. É uma alegria para mim poder compartilhar essa sabedoria e esse amor pelos oráculos, pelo tarô, pelos oráculos, trazendo mensagens de ânimo, de coragem, de força, de fé, de alegria e também de discernimento, reflexões para autoconhecimento, porque infelizmente, né gente, a chave da felicidade reside no autoconhecimento, no entendimento das leis da vida, no entendimento de quem nós somos, para que nós possamos nos trabalhar para fazermos o melhor jogo possível. A vida, na verdade, manifestada, ela é um jogo, né? Então, a gente tem que saber estratégias, a gente tem que saber como se movimenta, tem que saber onde quer chegar e isso tudo vem através de um sentimento que eu considero de humildade, para reconhecer as próprias sombras e de fé, né? De vontade de ser melhor, vontade de fazer melhor e aí sim nós vamos encontrando uma paz interna, uma felicidade interna que é muito mais forte do que as contingências externas. Então, essa semana eu trago novamente uma mensagem da espiritualidade para a sua semana. O que a espiritualidade tem para te dizer para essa semana? Então, eu trago três opções de deck de tarô e três oráculos, tá? Inclusive, eu trago esse aqui de mudras ou mudras, que eu ainda nem lancei o unboxing ainda, tá lá o vídeo para ser liberado, mas acaba que os dias vão passando e eu fui deixando, eu devo lançar ele essa semana aí, tá bom? Então, vamos lá. Três opções. Opção número um, opção número dois e opção número três. Respira fundo, se acalme, acalme o seu coração. A espiritualidade tem um recado para você e ainda que a tiragem não seja exatamente a sua situação, porque é uma tiragem para muitas pessoas, com certeza ela vai trazer, desculpa gente, vai trazer algo importante, alguma reflexão interessante para você, tá bom? Então, opção um, dois ou três. Escolheu? Então, vamos lá. Para quem escolheu a opção número um, vamos lá. Vamos ver um ser de luz que acompanha essa sua semana. Esse aqui. Olha que lindo, o Mestre Buda. Melhor companhia impossível, né? Tá. Tirar essa. Alma de criança. E aqui uma prática para você fazer durante a semana. Ativando o Chakra da Palma da Mãe. Será que você é um curador, uma curadora? Às vezes é e nem sabe, né? Bom, o que que essa tiragem fala? Aqui me parece que você sente assim que os teus caminhos estão fechados, né? Então, você sente que a espiritualidade te esqueceu, que nada para você dar certo, que as dificuldades se acumulam, que nada do que você faça, tanto em termos materiais quanto em termos morais, espirituais, afetivos, parece que nada disso tem retorno, parece que nada disso tem efeito na sua vida. E aqui, sabe o que que eu sinto muito, assim, de falar nessa leitura? Que você pensa assim, poxa, melhor seria se eu fosse uma péssima pessoa. Eu sinto muito isso aqui nessa leitura, sabe? Porque as pessoas mais se dão bem. E as pessoas boas como eu estão sempre em dificuldades, sempre na luta, sempre se esforçando sem conseguir retorno. E a verdade é que, sim, a ajuda está chegando para você. A tua energia é muito luminosa. A tua energia é muito poderosa. Então, perceba que aqui, talvez seja um realiamento ou um fortalecimento da tua fé para, ainda que, sob dificuldade, críticas, recebendo o desprezo, a incompreensão das outras pessoas, ainda assim, a espiritualidade vem em teu socorro. Vem trazer essa proteção. Talvez venha mostrar para você, de alguma forma, e aí você fica atento, atenta aos sinais, vem mostrar para você que eles te amam. Você já pensou que alguém lá em cima escolheu ser o seu mentor? Alguém, 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 eu adoro inventar umas palavras, por favor, não façam isso. Pessoas lá na espiritualidade, seres de luz, amam tanto você, que escolheram te acompanhar durante essa vida, desde antes da encarnação, do seu nascimento, toda a sua jornada. Então, aguente firme, aguente firme. Porque a recompensa vem, a espiritualidade está, sim, do teu lado, está, sim, te amparando, te ajudando, te defendendo, te protegendo, sabe? Então, é preciso somente que você se alinhe com as energias de luz. Quando nós ficamos vibrando, e é claro, a gente vibra, né, gente, na dor, na tristeza, na sensação de abandono, na sensação de, sabe, de profunda rejeição nos céus e na terra, todo mundo já passou por isso, passa ou vai passar, né? Tem fases na vida que são muito difíceis. E, possivelmente, você esteja vivendo uma fase dessa. E, por mais difícil que seja, esse jogo te convida a essa semana virar essa chave, trazer energia positiva. Se organizar espiritualmente, buscar ajuda, se for o caso, e não demorar muito, sabe? Haja rapidamente nesse sentido, de se proteger energeticamente. Porque quando a nossa vibração cai, infelizmente, nós sintonizamos, é como uma rádio, nós nos sintonizamos com seres encarnados e desencarnados que passam pela mesma dor. Então, aqui, esse jogo te convida a ter força, a ter coragem de sair de onde você está, desse estado mental, emocional e energético, porque vai te ajudar na mudança na matéria e vai te ajudar a perceber a presença desses seres de luz na tua vida. aqui, eu vejo assim, olha, mensagens vão chegar, coincidências, sincronicidades, ajuda. Eles estão te protegendo, eles estão aqui, ó, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando dos seus. Tem seres de luz te acompanhando. Eles estão na frente da batalha, por mais que você não perceba, mas eles estão na sua frente, protegendo seu lar, protegendo você, protegendo sua casa mental, eles estão te protegendo, tá bom? Então, tenha força. O que o mestre Buda fala para você? E olha que engraçado, né? Aqui. É desperte. Aqui fala de uma profunda conexão. Para você acreditar na sua voz interna. Aqui ele também com as mudras, né? Esses gestos de conexão que trabalham os rios de energia que correm na nossa constituição energética. Aqui o símbolo do Om. Então, se possível, não sei se faz sentido para você. Se possível, procure um mantra. Eu vou botar aqui. Deixa eu até anotar, porque se não... A veinha aqui esquece, entendeu? Deixa eu achar uma caneta. Cadê a minha lapiseira aqui? Om Mani Padme Hum. Procure esse mantra na internet. Eu vou colocar aqui de qualquer forma, tá? Se eu não colocar. Procure esse mantra na internet. É maravilhoso. Ele vai te ajudar nessa conexão profunda. Para você acreditar em si. Para você voltar a ter alegria na vida. Voltar a fazer esse canal, essa ponte entre o teu ser e a espiritualidade superior. Por mais que a situação esteja difícil, se nós fortalecemos essa conexão, nós conseguimos o empréstimo necessário de força que precisamos para encarar. E as dificuldades passam, gente. Passa. Tudo passa de verdade. As situações boas, uma hora elas vão se transformar. E as situações ruins também. Então, tenha fé. Acredite que as situações vão melhorar para você. Aqui fala de uma alma de criança. Que se conecta com a luz. Mesmo achando que é pequenininha. Mesmo achando que não tem valor. Que não tem merecimento. Será? Será que Deus trabalha assim por merecimento? Ou somos nós? Através de anos e anos. Temos milhares de anos de uma concepção errada do que é o Criador. Do que é a vida. Então, abra esse seu coração puro para receber essa energia que vem do alto. Todos nós somos pura luz. Fomos acrescentando camadas de inconsciência e agora estamos no processo de descascar dessas camadas. E às vezes isso é difícil, é complicado, é doloroso. Mas a tua alma de criança está lá, mais viva do que nunca. Acesse. Tá? Olha aqui. Ativando os chakras da palma. Enquanto eu ativo os chakras da palma, eu melhoro as minhas habilidades para experimentar a energia sutil conhecida como prana. Então, como é, você faz assim, olha, eu espero, deixa eu ver se está saindo aqui na câmera direitinho. Você simplesmente segura assim, olha. E fica assim por alguns minutos. E troca a mão. E aperta ali. Faça isso ouvindo o humano e padre mesmo. Eu acho que vai te ajudar bastante essa semana para você trocar a chave das suas energias, se fortalecer e ir na direção da luz, ao invés de ficar se lamentando das dificuldades. Saia desse estado e você vai acessar esse manancial de luz, de energia positiva que está à tua disposição. Tá bom? Um beijo, que você tenha uma excelente semana. Fica com Deus. E até a próxima. Vamos lá para quem escolheu a segunda opção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ser de luz te acompanha. Olha, águia branca, um espírito ancestral. Nossa, que lindo. Primeiro raio de poder. E vamos ver a número que é mais indicada para você fazer essa semana. Nossa, essa aqui é difícil. Vamos lá. Vamos lá. O que esse jogo de cara traz para mim? Que talvez você esteja alimentando dentro de si, dentro do teu interior, sentimentos profundos de mágoa, de tristeza, de dor. E esses sentimentos. E esses sentimentos, eles se manifestam, digamos assim. A gente tem aquele espaço inconsciente dentro de nós, que é como se fosse um grande tapete. E aquelas emoções que a nossa mente consciente não consegue resolver, nós vamos colocando lá para baixo. E é por isso que os processos de autoconhecimento, autodescoberta, são muito difíceis. Por isso que os processos terapêuticos, eles não surtem efeito a curto prazo. Por quê? Porque é preciso ir trabalhando cada camada que vai vindo para a consciência e que traz dor. Porque a gente ainda encara a sombra como uma coisa ruim. E na verdade é apenas uma polaridade, uma vibração. Então, nós vamos colocando para debaixo do tapete. Essas mágoas e essas dores, elas vão se manifestando. Gente, essa é a minha visão, tá? Existem outras. Essa é a minha. Essas dores vão se manifestando como, talvez, um coração que está endurecido. Um modo de agir que pode ser muito duro, exigente com você e com os outros. Então, de alguma forma, tudo aquilo que você vai guardando de mágoa, de tristeza, de dificuldades, de dor que você passa ou passou pela sua vida, você guarda. Alguém que te fez mal um dia, você guarda. Alguém que falou alguma coisa que te ofendeu, tá guardado ali. Alguém que, sei lá, passou a perna em você, te traiu, tá ali. E esse conteúdo vai ficando aí de uma forma que vai pesando na tua personalidade. E esse peso é, digamos assim, ele é nutrido, encaminhado, fortalecido numa personalidade que pode ter, às vezes, uma expressão até tirânica. E não só com os outros, não. Com você também. Sabe? Você, às vezes, pode se colocar no orgulho, pode se colocar na frieza, pode se, sabe, afastar dos outros. Ou até cair na crítica em relação aos outros. Tudo nos outros é ruim, tudo nos outros incomoda, tudo nos outros me irrita. E aí, isso te faz mal. Então, de alguma forma, esse jogo fala que você pensa sobre isso, você tenta, sabe, se calar até. Você pode sentir isso tudo, mas você não fala. Você fica quieto, fica na sua, você se isola. Mas, por dentro, você está fervendo. Já é alguma coisa controlar a tua expressão? Já. Já ajuda. Pelo menos, você não sai que nem o trator nas relações. Porém, quem sai perdendo? Você. Isso fica sendo armazenado na tua alma, no teu ser, de uma forma muito intensa. E esse jogo pede cura. E esse jogo fala a temperança. A temperança sempre fala de cura para mim, de uma transmutação. Olha, aqui tem até um batismo, uma cena de um batismo. Está pedindo que você busque mais a espiritualidade. Talvez você esteja afastado, afastada das práticas espirituais, da conexão com o seu anjo de guarda, com a espiritualidade, com as suas raízes espirituais, com as suas práticas de família. Então, às vezes, o trabalho, a vida do dia a dia, faz a gente se afastar. Aqui, é claro que é a representação de um ancestral, de um índio americano. Mas, para mim, pode ser um caboclo maravilhoso, caboclo perna branca. Não sei se você tem conexão com banda, candomblé, com... Enfim. Qual é a tua conexão espiritual? Qual é a tua linhagem espiritual? Conecte-se com ela. Olha só, aqui fala que um padrão de família, que pode ser o que a gente encontra, com certeza, gente, a lua, a carta da lua fala muito de vidas passadas. Muito, muito para a gente. E o quanto é difícil a gente olhar para esse nosso histórico, né? Mas, a partir do momento que a gente não tem medo, olha com coragem e com consciência, esses padrões são curados. Aqui fala de cura, aqui fala de cura. Então, você está num processo de cura interna. Busque a conexão com a sua linhagem espiritual. Busque a conexão com o seu anjo de guarda. Eu sinto aqui que talvez você esteja muito afastado. Tudo isso, talvez, tenha tornado você cética demais, materialista, sabe? Assim, e não é crítica não, gente. Ai, todo mundo passa por isso, todo mundo tem fases assim. Os seres humanos, todos têm a sua característica pessoal, mas todos nós temos a mesma essência. Então, a gente passa por coisas semelhantes, temos reações semelhantes. Todos nós passamos nessa ou em outras vidas por situações semelhantes. Todos somos fagulhas semelhantes divinas, temos a mesma constituição essencial. Então, todo mundo já passou por uma fase que estava mais materialista, mais cético, mais, sabe? Sempre a mágoa transformada em arrogância, em prepotência. Sim, todo mundo sem exceção. E não é nenhum desmérito. Isso é autoconhecimento. Ok, eu reconheço que eu tenho esses traços, que faz parte da minha natureza humana, e eu vou trabalhá-los, simples assim. Nada além disso. Somos todos humanos no caminho de volta para casa. Então, conecte-se com a sua ancestralidade, com aquele núcleo religioso, que pode ser da sua família ou do seu passado, de alguma forma. Enfim, a espiritualidade está jorrando sobre você, bênçãos, luzes, cura. Mas você precisa estar com o recipiente aberto para receber. Você precisa fazer uma limpeza. Tomar um banho de ervas. Buscar ajuda com algum mentor espiritual, encarnado ou desencarnado. trabalhar com a sua energia de verdade, tá? E isso vai fazer de você um guerreiro da luz. Primeiro raio de poder. Um imperador, um cavaleiro de espadas e o primeiro raio de poder. Então, toda essa força interna que você tem, ela pode e deve ser direcionada para um trabalho na luz. Faça isso essa semana. Trabalhe pela luz, lute pela luz. Coloque essa energia maravilhosa de imperador que você tem, sendo você homem ou mulher, a serviço do bem, da justiça, da verdade, da luz. E você tem uma espiritualidade que vai te ancorar. Deixa eu ver aqui no livrinho o que que fala o primeiro raio de poder. Pera aí, gente. Vamos ver se traz alguma informação adicional aqui que pode ser útil na leitura. Olha. O primeiro raio de poder é a energia de destruição consciente. Pode ser usado de forma saudável para eliminar o passado e permitir um novo começo. Perfeito. Aquele batizado lá. O primeiro raio também carrega a frequência de liderança. Pode ajudá-la a permanecer na verdade de sua luz, para que outros possam encontrar seu caminho por ela. Ajuda a fortalecer sua força de vontade, para que você possa realizar qualquer tarefa que escolher. O mestre Ascenso Elmoria traz a você sua bênção particular. E o encoraja a acreditar em sua própria força e a tomar a iniciativa naquilo que mais importa para você. Gente, que perfeito. Que perfeito. Que perfeito. É isso. Decida-se. Faça esse batizado simbólico. Feche um ciclo. Coloque a tua personalidade preciosa de guia, inteligente, capaz, com a força de trabalho, de realização na vida. Coloque isso a serviço da luz. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, aí aqui tem uma ginástica, que eu vou tentar reproduzir aqui para vocês. Enquanto você segura ou fortalece cada dedo, peraí, gente, chegar perto aqui para enxergar. Ao dobrar cada dedo, você se concentra em aumentar a sua amplitude de movimento. Aqui é para trazer flexibilidade. Olha que interessante, a rigidez aqui, que a gente falou lá no início, né? Aquela dureza. A rigidez aqui vai ser liberada. Então, olha, você dobra os dedos assim. E segura assim. Tá vendo? Vamos ler aqui no livrinho como explicar direitinho a ordem disso. Porque as mudras, elas têm uma ordem no que são feitas. Esse livrinho é um pouco chato, porque ele não tem o número. Peraí, vamos lá. Esse simples exercício melhora a flexibilidade geral dos nossos dedos, enquanto faz uma etapa preparatória de aquecimento antes de começar a prática de mudras. Se você acha que as suas mudras estão começando a desenvolver artrite, por exemplo, é um bom exercício. Então, como que você faz? Você dobra cada dedo, não os polegares, individualmente, até tocar a sua própria base. Se necessário, ajude gentilmente com a mão oposta, um dedo de cada vez. Em seguida, leve a ponta de cada dedo à base do polegar, novamente, usando a outra mão para ajudar, se necessário. Mude as mãos e repita quantas vezes for necessário. Então, vamos lá. Você dobra cada dedo para a sua base, menos os polegares. Então, aqui a gente dobra, e aí aqui a gente coloca o indicador encostando no outro e circula. Depois, ao contrário, cada dedo, cada dedo dobra, e aqui a gente coloca um no outro e fecha a mão assim. Um pouquinho doloridinho. Para mim, para mim, que estou com muita retenção de líquido no corpo, questões hormonais, e aí fica assim um pouquinho doloridinho. Mas, enfim, isso eu acho que vai te ajudar a trazer essa flexibilidade que você precisa. Se desarmar, relaxar, deixar passar tudo o que te fizeram, tudo o que você guarda, sabe? Transmutar a sua personalidade, trazer essa força do guerreiro para a luta certa. Não contra os outros, mas contra aquilo que é negativo no mundo, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Você é importante para a luz. Lembre-se disso. Até a próxima. Vamos lá para quem escolheu a terceira opção. Fica com Deus. Essa carta é grande, né, gente? Vamos colocar mais para cá, para caber tudo aqui. Nossa, aqui. Joga, não. Bom, dá. Caminho da vida. Caminho da vida. Isso aqui. Muladara mudra. Um gesto, né, uma mudra para o chakra raiz. Bom, assim, de princípio, eu diria que você está bem. Tua vida está bem, está tudo relativamente estabilizado, saúde boa, conexão com a família, uma autoconfiança, uma segurança interna bacana. Você sente que tem feito o seu melhor. E o que acontece aqui nesse jogo? O que esse jogo fala para você essa semana? Que quando nós estamos nos sentindo muito bem, há um risco da gente derrapar. Há um risco da gente deixar de estar atento, atenta, aquilo que é importante. Aquilo que pode ser um desvio de rota. Então, esse jogo te alerta para o seguinte. Esteja no comando da sua vida. Não relaxe. Não relaxar não significa não se divertir, não viver bem, não viver na plenitude do seu ser, sabe, usufruindo tudo de bom que você tem na vida. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de você estar atento, atenta aos valores que você vem cultivando. Aos valores que são fundamentais na tua vida, para que você escolha da forma correta. E essas escolhas que você for fazendo durante essa semana, elas têm que ter uma firmeza, um critério, uma força em que você não se permita escorregar. Porque isso, talvez aí, tem muitos, gente, muitos arcanos maiores. Louco, mundo, imperador, roda da fortuna. Então, talvez essa semana você viva questões importantes. Bem no centro do jogo, a gente tem o dois de ouros. O que eu escolho? Para onde eu vou? Seja o mestre firme, resoluto, consciente. Às vezes, talvez, implacável na manutenção dos teus valores primordiais. Porque isso faz com que a tua roda do destino gire de uma forma positiva. Quando nós chegamos a esse patamar de consciência que a maioria de nós tem, e eu tenho certeza que quem vem aqui, quem chega aqui tem, né? Porque essa é, felizmente, a comunidade que está se agregando aqui no meu canal, né? De pessoas que buscam realmente autoconhecimento, que buscam um contato maior com a vida, com a consciência superior. A partir de um determinado ponto de consciência e de entendimento, a gente não pode voltar para trás. A gente não pode se permitir determinado grau ou nível de deslize. Então, não é para você ficar assustado, assustada, ter medo. Não, é estar atento, sabe? De, ok, para que eu vou me meter nisso? Para que eu vou descer esse degrauzinho aqui? Será que vale a pena? Puxe para os teus valores. Puxe para o entendimento do que é a vida. A vida é uma sucessão de escolhas. Então, quando nós sabemos, temos a consciência, utilizamos a consciência correta ao escolhermos, nós vamos pavimentando o nosso destino. Então, há que se ter essa coragem, essa firmeza do imperador, para fazer a manutenção de todo conhecimento, consciência que você já tem. Essa consciência te protege, essa consciência te fortalece. Essa consciência que eu vejo aqui que é uma pessoa que já transcendeu, superou muitas questões puramente materiais. Então, aqui é uma pessoa muito consciente. Aqui fala de caminho de vida, aqui fala de caminho de vida. Então, perceba-se, essa semana não vai ter aí uma armadilhazinha para você. As forças das sombras, elas trabalham o tempo todo, né? Infelizmente, existem irmãozinhos vibrando nas sombras que têm prazer em ver a queda, a dor e a dificuldade dos outros. E um lembrete importante, que eu me faço, todos os dias, que eu faço para quem chegou nessa leitura. Por mais consciente que estejamos, sempre há uma chave que a espiritualidade sombria vai utilizar para pegar. Armadilhazinha, sempre. Por mais consciente que estejamos. Então, aqui esse jogo fala para que você perceba o rumo da sua vida, qual é o caminho de vida que você quer. Qual é o resultado que você quer atingir, onde você quer chegar. Tome posse da sua vida, dentro dos seus valores, de todo o conhecimento que você já tem. Faça escolhas conscientes. Não caia na irresponsabilidade. Não se permita aquilo que você sabe que não é legal. Não se permita aquilo que você sabe que vai rebaixar o teu nível, a tua energia, o teu padrão vibracional. Mestre Buda, maravilhoso, querido, presente aqui, sempre falando para você, deixa eu enxergar, melhorar a sua consciência. Consciência, conexão profunda e confiar na sua voz interna. Então, perceba, consciência, o jogo todo te chama para manutenção firme, determinada, racional das suas conquistas espirituais. Seu caminho de vida pode estar em jogo. Às vezes, uma bobagem que a gente faz, coloca tudo a perder. Perceba se é o teu caso, tá? E aí, vamos para essa mudra aqui, que, meu Deus, bom, o que eu entendi é, você, deve ser mais ou menos assim, você junta os dedos e faz isso aqui. Enquanto eu faço essa mudra, eu deixo ir as coisas que não tenho mais necessidade, que eu não preciso mais, eu não quero mais. E abro espaço para novos começos. Vamos ver aqui o livrinho. É, muladara mudra. Pior que elas não estão em ordem. Eu, geralmente, quando tem, nem em ordem alfabética. Quando eu tenho esses decks assim, geralmente eu numero, sabe? Com uma canetinha, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que aí já fica de dica. Deixa eu ver, acho que não é essa aqui não. É essa aqui. Ó, eu uso essas canetinhas e eu faço um numerozinho. Eu numero o livrinho e, achei aqui, eu numero o livrinho, faço um pequeno índice lá na frente e numero as cartas. Senão não dá, né gente? Vamos lá. Praticar esta mudra, ajuda você com a energia para superar as dificuldades. Seu chakra raiz, atua como um depósito energético para um potencial inexplorado. Ao ligar todos os dedos dessa maneira, você atrai a força de todos os elementos para explorar essa energia adormecida. Então, como é que a gente faz? Dobre os dedos mínimo e anelar de ambas as mãos para dentro. Em seguida, entrelace-os. Endireite os dedos do meio e junte suas pontas para que fiquem apontando para cima. Reúna os dedos, indicadores e polegares em cada mão para formar círculos entrelaçados. Segure por 1 a 3 minutos diariamente. Então, quais são os benefícios? Ajuda você a colocar sua energia não utilizada para um melhor uso. Melhora seus poderes de eliminação e é particularmente útil quando você precisa fazer uma grande limpeza na sua vida. Então, olha, vamos lá. Vamos tentar ver se é assim. Se alguém sabe como fazer, por favor, me indique aí. Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Você entrelaça os dedos aqui, coloca esses aqui apontando para cima e fecha esses aqui, ó. E esse chakra trabalha, ou essa mudra trabalha o chakra raiz. Chakra raiz, sobrevivência, prazer, materialidade, não que seja ruim, pelo contrário, é muito bom. Mas talvez esteja relacionado com essa questão aqui que talvez você queira se permitir essa semana e que não seja legal para você. Tenha bastante consciência do caminho que você está tomando, tá bom? Seja mestre de si mesmo. Não perca as conquistas que você já tem. Espirituais, todos os níveis energéticos, tá? Preste atenção no seu caminho de vida. Deixa eu colocar aqui. É isso. Uma excelente semana pra você, pra todos nós. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.